Eu fui desde 1966 até 1971. A cabine ficava na Avenida 8, no centro da Avenida 8, ou seja, ficava do lado da linha do Caminho de Ferro, precisamente em frente à Rua 21. A cabine era a parte central, na prática eram três cabines, chamemos-lhe assim, com uma platibanda por cima. E do lado direito havia um pequeno stand de vendas de chocolates, ou coisa do género, do lado esquerdo também, mais ou menos a mesma coisa. Era pequenino, o locutor sentava-se no meio, tinha o microfone em frente, tinha um prato de cada lado, tinha um amplificador do lado direito que permitia agulhar ou para um prato ou para outro ou para o microfone. Naquela altura, basicamente eram quatro locutores, era o Quim Júlio, era o Carlos Alberto Cruz, era o Arturo Areldo e era eu. E cada um tinha os seus gostos particulares. Ou seja, o Quim Júlio era mais convencional, o Carlos Alberto é mais nacional que em sonotismo, eu e o Arturo Areldo, mas principalmente eu, era mais música anglo-saxónica, embora ao longo do dia as coisas fossem variando. Eu, pronto, de manhã tinha um tipo de música mais calminha, à tarde assim um bocadinho mais a bombar e depois à noite. Aprendia também do tempo, do número de pessoas na avenida e, pronto, habitualmente terminava sempre com, pronto, umas baladas, fases guitarradas e tal assim, mais a pender à música portuguesa a partir das onze da noite, até à meia-noite, que era quando fechava. O objetivo era a animação do espaço, quer na avenida oito, quer na avenida dois. Para isso, pronto, tinha que haver música e, pronto, a locução limitava-se praticamente a ler os anúncios publicitários, que era quem suportava o sistema. Esse anúncio podia ser lido três vezes por dia, ou seis, ou nove, ou doze, e limitámos-nos a apresentar as músicas, uma outra informação pertinente à música que se iria passar, isso já dependia de cada locutor, se queria ou não prestar esse tipo de informação. E, pronto, e depois eu tinha outro serviço de perdidos e achados, os criancinhos que se perdiam, que iam lá parar e nós anunciávamos a zero, encontrou-se uma criança, loura, aparente a ter cinco anos, etc, etc, etc. E, agradecer que eu fosse lá buscar, não é? Ou, pronto, alguém que perdesse um par de óculos, perdesse um par de óculos, não sei o quê, aqui, aqui, tá, tá, agradece a quem encontrar, de maneira que o serviço de locução era fácil, não é? Pronto, e estávamos ali entretidos e agradados a passar música.